E aí galera, voltei, só que... Deu uma merda. Eu tô com uma shotgun. Bem, quando eu parei o vídeo pra carregar, eu meio que esqueci de voltar gravando. É, esse gênio a gente jogou uma partida inteira e ele não gravou. This is Sparta! Tô com uma bruxa aqui. Tá onde? Tinha uma bruxa. Eu já matei ela. Reload. Um. Tchá! Tchú! Ó, tem um bicho ainda atrás de você! Recarrega, recarrega, recarrega. Cadê, cadê? Comprece a oitão do seu... Mexe a oitão do meu e-mail! Comprece a oitão do seu eleitor! Comprece oitão do seu milhão! Comprece oitão do seu nerdo! Comprece oitão do meu neurotransmão! Me ajuda, vou morrer! Vem cá. Espera aí. Agora sim. Foram todos por saco. Só recarregar minha arma. Acho melhor você se curar. Ah, ela pode te curar. Aham. Being healed. Pronto. Só pra te esquecer. Você tá gravando agora, né? Ai, vai ver, não terminou, e não gravou de novo. Tem um molotov aqui! Pega aí. Pega aí. Pega aí. Nossa, tô com a minha katana ainda. Uh! Cara, você quer uma shotgun? Já tenho. Eu vou dar uma de melee aqui, velho. Nossa, não, não atira. Espera, espera ele vir. Ó, tem um bujão de gás aqui. Deixa eu ver. Tchoo! 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 olha que da hora to com a chençal por que lado que é essa bolsa to com bagulho moço não queria ajuda aqui eu bati você sem querer o que é isso o que é o boomer aqui velho o que é o que é o velho se faz me entrar no massacre da serra elétrica cara eu não tô conseguindo nem te ouvir de tão alto que tá o meu som eita pega quanto bicho tem um bicho aí o que é que ela acaba é só vim aqui ó então vamo nossa toma es 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 o 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 Estou curado, eu vou curar seu arco. Estou curado. Estou usando analgésico. Sniper rifle, tem sniper aqui. Eu não gosto de sniper, pode pegar. Oh, tem munição. Mas vou pegar essa dose. Não, já estou com uma dose aqui. Olha aqui, vem cá, tem magic kit aqui. Cadê? Mano, eu vou pensar que alguém precisa. Passe no tronco. Nossa... Eu preciso de charger, meu Deus. Incoming! Reloadando. Recarrega, recarrega, recarrega. Recarrega, recarrega. Meu Deus. Nossa, isso aqui é uma S12 da vida. Uou! Uou! Ajuda, véi. Aaaaah! O smoker... O smoker tem! O smoker tem! Ajuda! Matei já o smoker. Tem um cara vindo. Nossa, ainda erro a bala, meu Deus. Olha, tem coisa que ir pra cá. Sim, é por aí o caminho. Boomer! Sim, Boomer! É só você! Bum, chacalaca! Não está, meu Deus. Cricket bat aqui. Lohmann. Ai Jesus Cristo! Tem um monte aqui! Vamos tentar de cair. Vai ganhar a pipa para o bom. Nossa, esse cara só sai voando, né? Desculpa aí. Deixa eu recargar. Bum, chacalaca! Ei, vem cá! Tá, cadê? Deployando bum, chacalaca! Vamos lá! Pega aí! Pega aqui o negócio do chão! Peguei adrenalina! Pegou as coisas do chão aí? Meu Deus do céu, o que que é isso? Isso é Sparta! Isso é Sparta! Hein, ó. Você pegou uma missão explosiva? Peguei. Ó, tem bicho pulando, tem bicho pulando! Tem um Boomer aqui! Sobe aqui, velho. O que você tá fazendo aí embaixo? Matando os que tão entrando! Cadê? Reloadando! Reloadando! Vou cagar. Tô indo em cima, tô indo em cima! Reloadando! Quanto bicho! Quanto bicho! Só tem um! Vamos, vamos, vamos! Nossa, olha aqui, velho. O que você tá fazendo isso? Aquele gossoor está apenas à frente. Esse cara tem um fogo de fogo! Você me pegou de novo? Nossa, eu tô matando o coach ali, velho. Tadinho. Você matou o charger? Hum, hum. Vamos. Vamos. Real coach com o primeiro-aid. Nossa! Tem muito aí? Só recarregar aqui mesmo. Rilame. Espera aí, fica quieto, mano. Agora que você viu. Eu vou botar a arma, mano. A arma está aqui. Cadê? Oh, eu quero essa aqui, mano. Essa aqui também, velho. Deixa eu ver quem é melhor. Caga o laser aqui. Cadê? 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 Cadê o laser? Aqui. Cadê o laser? O deles temido! Calha! Eu vou botar pra mim. Cara, mata esse bicho Caraca, velho, que bicho trampo Ele quer que a gente pegue, acho que chocolate por aí Chocolate Que isso? Chocolate Meu Deus, vai ter um milhão de monstros aqui dentro, quer ver? Pode, tem que pegar o refrigerante Peguei, peguei Nossa, agora foi esse tempo Ah, meu Deus, ai meu Deus Meu Deus Pega o refrigerante, pega o refrigerante que eu dropei ele Mas não estará shooting nos outros Ei, cadê o refrigerante? Aqui, olha eu aqui em cima O refrigerante, mano Meu Deus, que isso? C Pizza Lủ Vai, 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 corre Corre que eu te protejo vai! Por que não abriu ainda? Cara, eu não quero abrir! Abrir o que? GOOOOOOOL Bora Mais lasers! Vamos lá Bora Pronto, recarregado O que é isso? 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 Não, não é agora, não é a hora ainda Para o Fire Sparta É só O que é isso? O que é isso? O que é isso? O, o que é que é o cara que pisca vermelho. Se não dispara lá, ele vem, tipo, muito jumbi. Não, está aqui. Não! Ei, favor, vai. Cadê você? Aqui. Cure-se com o kit de primeiros sopores. Vai. Pronto. O que é isso? Incendiary ammunition Sai, 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 sai Tudo bem que eu já matei, né, mas... Ok, nós conseguimos! Vamos ver se ainda há alguém aqui Vem! 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 Vem, mano, o que ela tá fazendo ali? Ei! Vem! 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 Que tipo, que mostra que, que tá gravando né? Hã? Tipo, o número tem que ficar amarelo pra tá gravando. É fraps? É! Fraps qual tá gravando é vermelho? Nossa! Zoeira, zuera, zuera Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou, possivelmente, fazer uma série Tipo, da campanha E fiquem bem aí Falou Falou